Mais uma novidade, é o Fog que tá lançando Se tu acha que sabe o que essa mina faz, mano não sabe de nada Se ela tá solteira, tu julga ela de safada Gostosa demais, toda turbinada O terror dos machos, o espelho das empoderadas O terror dos machos, o espelho das mulheradas O terror dos machos Ela não sai pra pegar ninguém Não precisa de homem, dinheiro ela mesmo tem Ela não tá nem aí pra nada Só pode falar mal quem paga suas contas de casa Ela não sai pra pegar ninguém Não precisa de homem, dinheiro ela mesmo tem Ela não tá nem aí pra nada Só pode falar mal quem paga suas contas de casa MC Frog, é o Danibada Lançando mais uma novidade pra elas Solta que o bagulho tá avançado Se tu acha que sabe o que essa mina faz, mano não sabe de nada Se ela tá solteira, tu julga ela de safada Gostosa demais, toda turbinada O terror dos machos, o espelho das empoderadas O terror dos machos, o espelho das mulheradas O terror dos machos Ela não sai pra pegar ninguém Não precisa de homem, dinheiro ela mesmo tem Ela não tá nem aí pra nada Só pode falar mal quem paga suas contas de casa Ela não sai pra pegar ninguém Não precisa de homem, dinheiro ela mesmo tem Ela não tá nem aí pra nada Só pode falar mal quem paga suas contas de casa MC Frog, é o Danibada Lançando mais uma novidade pra elas Armando o laço pra roubar seu namorado Armando o laço pra roubar seu namorado Armando o laço pra roubar seu namorado Talarica, talarica, talarica Pede em Deus pra abençoar Talarica Pega a almenda, amiga e pede em Deus pra abençoar Talarica Pega a almenda, amiga e pede em Deus pra abençoar